E aí galera, Beleza, Fivots aqui, bom galera, estamos aqui jogando Broke Protocol, o GTA com Roblox de graça, e a gente tá aqui com o Cafeinado E aí galera, uuuuh, uuuuh, Cafeinado, o que a gente vai fazer hoje, Cafeinado? A gente vai fazer um tutorial de como virar um carioca, tô brincando galera, vamos lá, a gente vai zoniar o cara, a gente vai zoniar aqui o negócio todo A gente vai roubar todo mundo, vamos ser rico, começando por esse cara aqui, ó Calma, 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 calma Ih, não deu, não deu, não deu, não deu Vem aqui, vem aqui, ó Aqui aconteceu alguma coisa aqui, ó Não, aconteceu um acidente aqui, ó A gente aproveita Espera, espera, espera O policial não se rouba não, se rouba não O que que é isso? A galera vai tretar aqui, ó Tá vendo? Aí do lado da treta aqui, ó, você já para aqui, ó, enquanto a pessoa tá estreita, dá hands up, cadê? Vai Dá hands up Hands up Boa, 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 dá certo nele, dá certo nele que eu vou ficar de olho Ih, o policial morreu, o policial morreu, eu vou pegar aqui, ó A coisa do policial Batista, eu achei o negócio muito indevido aqui, vambora Vai embora, vai embora Vambora, 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 só daí, Batista, tô daí Eu, eu, eu roubei aqui o policial, consegui a algema e uma cabarca e uma faca E tem um cara com uma, com uma algema vindo pra cá, vamos pegar ele na algema Eu achei 792 Peguei o homem na algema Peguei o homem na algema, ele ia te algemar Batista, tá me dando tiro, policial Corre, 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 corre Corre, Batista, corre, pegou a gente Corre, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O cara tá vindo atrás de tu de faca Tá vindo de faca, é? Tá Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Eu tenho uma arma Eu tenho bala, aqui, ó Toma, toma, toma Sai, Vitor Tem que dar esta bala do policial Pronto Quero ver você, Café Eu tô fugindo daquele policial ali Calma aí, tio, eu vou pegar a minha arma Calma, 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 eu já sei Eu vou prender o policial Espera, espera, não, não, não Pronto, 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 prendi, prendi, prendi Dá certo nele Não, 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 não Dei certo nele Outro policial vindo Tá vindo outro Prendi também É o jogo virando, galera Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem um de bom, né? Pega, 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 pega Terminando o vídeo Ok E um cortezinho básico Pronto, Café, pronto, 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 pronto Rendemos policial, rendemos policial Então bora, eita, calma aí Eita, bugou o jogo todo Calma aí, deu Ah, pronto, voltei Tá, e aí, o que a gente faz agora Depois prender o policial de virar Tem mais um, tem mais um, tem mais um Espera, espera, espera Está vendo atrás de mim, está vendo atrás de mim Não tem handcuff não, vai ser Não, mata ele, mata ele Calma, fica, dá uma voltinha aí que eu vou procurar handcuff aqui Não, Café, mata ele, você tem bala, pô Dá uma voltinha, dá uma voltinha Estou dando várias voltinhas aqui Isso, vai, 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 vai Equipment Aqui, ó, tutorial de inglês, ó Café nada Ai, como é que faz? Não, você tem que Vai na meia direção, vai na meia direção Você tem que ficar um pouco na frente dele Eita, tem outro agora Tem outro? Ah, não, aí está de sacanagem Vai, Café, ele deve ter handcuff Acho que mais uma handcuff Calma, segura aí Vai, Café Bate aqui, 2 Bate aqui, 1 Prendi Boa Calma aí, ó Peraí, estou prendendo todos os policiais aqui Tem alguém matando os policiais ali Tá louco Beleza, vai, vai, vai Boa, boa, boa Eu sou o maníaco da handcuff Eu tenho seis algemas aqui Dá para prender todo mundo Vamos lá, que a gente pode fazer? Café, vamos pegar a roupa do policial Vamos se vestir de policial Aonde? Ah, verdade, verdade Ele está indo atrás de mim Café, nada, você soltou ele Café, nada Então vamos embora, vamos embora Morri O cara me atropelou, você viu? Estava cheio de dinheiro, Batista Se tu for lá na minha maleta Ó, eu vi um Eu vi um homem roubando Eu vi um homem roubando Roubei o homem que estava roubando Ó, qual é o ponto mais próximo do mapa que você está aí? Sim, seu banco Pronto, pronto Roubei o homem roubando Eu estou fazendo O cara tinha uma katana Eita, eu caí Você vai virar bichone? Não, o cara tinha uma katana Eu ainda tomei dano Tem um acidente aqui Matar o homem da katana Cadê o homem da katana? Cheguei, Batista, cheguei Estou aqui, aos arredores aqui, ó Você viu tudo Ai Calma, calma, calma Eu estou atrás do banco Estou atrás do banco Sai do banco, estou aí, Gu É você Tem que gritar porque você está longe do mapa Pera, pera, matei, 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 matei Get out Calma com um espadão aqui Aí, cheguei Ai Imagina Você não é doido, Café, não? Não sou Vamos ver Calma, calma, calma Só, né? Pronto, agora Agora eu tenho um espadão Tem? Tem um espadão Bom, bom Ih, eu tenho o que? Nada Deixa eu ver se eu tenho uma coisa pra você Eu tenho aqui Não, relaxa, relaxa Tô brincando Vamos, vamos fazer o que agora? Eu quero Ó, tem um Eu queria entrar nesse banco aí, hein Quer roubar o banco? Só pra tentar mesmo Só que eu tô procurado Café, ó, calma Eu vou dropar handcuff Você entra e vai dando handcuffada nos caras Tá E o item? Dropei quatro Calma, quer entrar lá? Entra primeiro e vai dando handcuff na galera Entrei Opa, amigão Vai ser preso aí, hein Desculpa aí Deu handcuff? Aí, prendi Pode entrar, pode entrar Ó, Café Eu vou entrar com o policial atrás de mim, tá? Tinha que ter bomba pra... Não, mas a gente rouba os policial Café, ó, vai 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 Nossa, ele tem muito dinheiro Ó, tô de boa aqui já, hein Ok A gente tá invadindo o banco Ai, meu Deus, que emoção É, Batista Eita, p... Eita Sou eu Aqui Sou eu Ai, morri Você me matou, Caféinado Era tu? Era eu, falei que era eu Você tava vestido de policial Eu falei que eu... Eu falei, Café, vamos pôr roupa de policial Tinha um cara aqui dentro do banco também Era ele, então, que eu pensei que fosse tu, Batista Não, você me matou Eu morri primeiro Não, tinha mais um cara com a gente Eu pensei que fosse você Eita Nossa, o cara roubou, foi todo mundo Ladrão, que rouba ladrão aí, ó, galera Mostrou Tem sete anos de perdão Roubamos o banco que aconteceu com essa coisa aí, ó Roubamos o banco que eu não queria Porque eu tô escorregando Tô tropeçando no chão aqui Calma, calma, calma Peguei dinheiro Ai, meu Deus Eu morri! Não, o homem entrou no meu carro e matou Tá vacilando, hein? É, hein? Sumiu! Café, eu morri Te matou Um policial fingindo que é policial Matou um policial Fingindo que tava sendo policial Mentira, matou eu também Matou eu também Você viu o maior plot twist? Um policial fingindo que era um policial Matando um policial Que tava fingindo ser policial também Não, é bom que eu tava sem meu item aqui Que eu ia te mostrar Mas é que depois eu te mostro Tem um cara preso de algema Eu vou roubar ele Eu fui preso, não! Eu tô na cadeia, Café Tá? Eu tô na cadeia Só lamento, amigos Só lamento Eu não consigo fazer o... Eu tô fazendo uma briga aqui na cadeia Tô brincando de horas Disney New Black aqui Eu tô tendo... Prendi Pronto, agora você não pode mais... Eu tô aqui... Eu tô aqui no acidente Eu vou roubar o carro de polícia É que eu tô com roupa de detento E vou roubar um carro da polícia E vou com a sirene ligada, Café Batista, eu tô matando todo mundo Vem aqui logo Tô na frente da delegacia Tô indo aí, tô indo aí Tô com quatro estrelas já Tô com a sirene ligada Você tá na frente da delegacia? Sai fora, senão eu vou te matar, hein? Vou atropelar esse cara Atropela, boa Para, 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 para Repilode Vai, aqui, volta, volta, Batista Eu tô aqui, eu tô aqui Ó, homem ali Caraca, eu dissolvei, Café Ah, é tu? Ainda bem Eu dissolvei, eu prendi ele antes que você matasse ele Boa Tá E você me deu um maior dano, hein, Café Batista, aqui, ó Foi mal, me desculpe Dei que, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui comigo Café, eu tenho... Relaxa aqui, ó Acabou a minha bala, Batista, corre Será que ele vai me roubar, não? Corre, Batista, que eu quero te mostrar um negócio Vem aqui comigo Batista Calma aí, onde você tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Aí, ó Morreu Morreu Morri Te falei pra sair daí Você quer roubar o ladrão morto, já? Pega meus itens aí Pra ver se você acha um negócio aí Que você acha Que você sabe o que eu acho Que você acha Você tava com drogas, Café, Nado? Batista Não fala pra ninguém, não, Batista Vocês tavam com drogas, Café, Nado? Você ia vender? Não fala Eu ia, mano Café, Nado, a gente ia ficar rico Ia, então Por isso não Galera Não é apologia aí, hein, galera É o jogo Então me desculpe Galera, aqui no jogo Ou você vende droga Ou você rouba pessoas É super de boa Você tem que escolher É um jogo educativo, gente Ou você vira policial E mata bandido Então, pra você não tirar o dinheiro de alguém É melhor vender, né? É Eita Eu fui roubar um cara E ele tinha arma Aí eu caí no... Eu tropecei Eu escorreguei Atropessou? Atropessei Atropessou, mano Caraca Ai, meu Deus Ai, meu Deus A cara tá vendendo aqui, ó É... Eu tô... Eu tô atropelado De novo Morreu? Eu fui atropelado Do que eu venho lá Não acontece A gente não... Vamos fazer um objetivo? Fala aí Não morrer? Não, pode ser também Vai o outro, vai Calma O objetivo é... Não sei É isso aí É dobrar a meta Nossa, o cara... Ai, meu Deus Eu entrei no carro e morri Café, eu tô andando pelado na rua, tá? Eu tinha mil de dinheiro Se você ver alguém só de chapéu da polícia E um tênis azul sou eu, tá? Batista, cadê tu? Cadê tu, Batista? Eu tô perto da alegria Delegacia Olá! O ca... Ah! Eu tomo um tiro Deu bobeira Deu bobeira Deu bobeira Café, eu... Eu desisto Não dá pra viver essa vida, café, nada Acontece, Batista A vida do crime é muito difícil mesmo Por isso que vocês deviam estudar, galerinha É isso aí, ó Mostrando... Estudem, pessoal Estudem Estudem Café, eu acho que, ó A gente encerra E no próximo A gente volta Pra arregaçar A cidade Pode ser, pode ser Pra dominar a cidade Então, gente Vou estando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like E é isso, né, café? Falou, pecieiro Falou, galera Cuidado Com os carros Na rua Exatamente Com os carros